Olá, alô, bom a todos e a todos, muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, malta, o vídeo de hoje é mais um study vlog. Esta semana vai ser cheia, cheia, cheia de avaliações. Eu tenho 5 avaliações, vá 4 testes e questões-aulas e tenho que entregar 4 relatórios amanhã, na segunda-feira. Portanto, já, decidi gravar para vocês este mega study vlog, não é? Vou tentar gravar a semana inteira e publicar no domingo. Portanto, vocês podem ver qual será um study vlog, provavelmente grande. Mas, já, malta, agora estou aqui a estudar filosofia, porque vou ter testes amanhã, na segunda-feira. E, já, acompanho. Alô, alô, malta, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e espero que esteja tudo muito bem com vocês. Desta vez é mais um study vlog e este study vlog está gigante, malta, porque eu gravei uma semana inteira onde eu tinha avaliações, tipo, todos os dias. Aí, eu estava, então, a estudar para filosofia. Estava a fazer um resumo sobre a filosofia política, se não me engano, que era a última matéria do décimo ano. Nós acabámos por ficar um bocadinho atrasados o ano passado, então tivemos que começar a dar matéria do décimo ano e só agora é que passámos para a matéria do décimo primeiro ano. Portanto, já, esta semana foi mesmo super difícil e tive mesmo que me organizar, como deve ser, para conseguir estar para tudo. Porque eu tinha teste na segunda e tinha que entregar quatro relatórios na segunda. Depois, terça, tinha uma questão auto-fisico-química. Depois, quinta, tinha mini-teste e de sexta, tive teste. Portanto, já, tive mesmo que me organizar. E eu postei lá no Instagram sobre isso. Portanto, se ainda não viram, vão lá ver. Depois do resumo de filosofia política, fui fazer, então, um resumo de filosofia do conhecimento. Onde, basicamente, eu não gravei para você e porque eu me esqueci, mas mostrei-vos o resultado final. Essas aí foram as duas washi tapes que eu estava indecisa em quais usar e depois eu pus uma enquete lá no Instagram. E já agora, acho que não vos mostrei, mas quem ganhou a enquete foi a washi tape quadrilhada, como vocês estão aí a ver. Estas duas washi tapes são da EMT. Elas são as únicas washi tapes que eu uso. Elas são mesmo, mesmo, mesmo incríveis. Para quem quiser ver, vou deixar aí o site na descrição, juntamente com o meu código de desconto. Essa washi tape que não está aí ao lado desse título das cartas também é da EMT. E pronto, a seguir, como vocês viram, fui então estudar a DECAR, que, sinceramente, é uma matéria um pouco confusa e que eu, muito, sinceramente, não gostei nada por ser mesmo confusa. Eu, simplesmente, limitei-me a decorar o que o DECAR dizia para o teste, porque, para mim, é completamente estúpido. Mas, pronto, não vou dar aqui a falar sobre o DECAR, porque ele já me tirou muito do sério, especialmente nas aulas de filosofia. Mas, já, esse resumo eu fiz com dourado e eu adorei o resultado final do resumo. Fiz, então, com a hachi preta e a hachi dourada da Nipen. A hachi dourada da Nipen é incrível. A cor dela é tão, 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 tão gira, juro-vos. A washi tape que usei lá em cima também foi da EMT, uma dourada com padrão, assim, mais diferente, que eu também gostei imenso. O título foi, então, com a guinza pró preta e com os detalhes com a hachi dourada também. Também ficou mesmo, mesmo giro, juro-vos. Adorei imenso. Também utilizei notas adesivas do ponto, utilizei a coleção de sono, porque acho que era assim que se encaixava melhor. E fiz também vários esquemas, várias caixinhas, que acho que me ajudou a organizar melhor o resumo, que é uma coisa que eu tenho feito imenso. Nos últimos tempos é fazer esquemas, foi-me ajudar a decorar a matéria e a perceber a matéria. Com a filosofia feita, vamos passar, então, para a fisicoclínica. Alô, amada, já cheguei a casa depois da escola e vou ter que ir para o treino por volta das 6h30, mas enquanto ainda não é, são 6h mais ou menos, vou vestir esta meia hora para estudar fisicoquímica, que amanhã tenho a questão aula e tenho mesmo que melhorar a minha nota. Nesta questão aula tenho mesmo que subir a nota. Portanto, já vou aproveitar esta meia hora para estudar. Vocês vão-me acompanhar. É isso, para lá. Ai, malta, vocês não fazem ideia do quão farta eu estou de fisicoquímica e também do ódio que eu tenho por esta disciplina. Enfim, mesmo entrando um ódio gigante desta disciplina, eu tenho que estudar porque tenho que ter boa nota nesta disciplina, nesta e em todas. Mas, pronto, esta é a que eu tenho aqui, sim, menos prazer de estudar, porque irrita-me imenso, vocês não têm noção. Mas, pronto, aí estou então a fazer um resumo sobre o movimento do paracadista, que foi uma das matérias que saiu na minha questão aula. A outra matéria foi sinais e ondas, que essa aí já é mais fácil. A da paracadista também não é difícil e as perguntas que saem sobre estas duas matérias nunca são muito difíceis, mas, pronto, nunca sabemos o que é que sai no teste de fisicoquímica, não é, portanto, é melhor estudar tudo como deve ser. E agora, esta ainda não foi a minha última avaliação de fisicoquímica, ainda vou ter mais uma, que vai ser nestas duas-feiras, portanto, estou um bocado nervosa porque é o último teste, a última avaliação, mas é para dar tudo. Então, já, acabei agora de fazer este resumo. Foi um resumo mesmo simples, só sobre o movimento do paracadista. Ficou mesmo simples, só basicamente puse aqui as etapas e resumi mais ou menos as etapas. E agora vou fazer, então, o resumo de sinais e ondas, mas não sei se grave para vocês, porque estarem uma volta a ficar sem bateria e eu ainda preciso dele. Portanto, já vou fazer o resumo, depois, se calhar, mostro-vos ou mostro-vos ainda no outro dia. Mas, já, que vai ser sobre sinais e ondas. A aula, malta, são agora meia-noite e seis e nós estamos como a fazer exercícios de fisicoquímica, porque amanhã temos que estar uma aula e tenho que correr bem, tenho que tirar a boa nota, portanto, e é, estamos aqui só com o livro, com a época de controlar as horas, com a folha, calculadora e materiais. E é isso, estou mesmo cansada. E é isso, estou mesmo cansada, estou mesmo com cara de sono e com voz de sono, mas só me faltam quatro exercícios, sem contar a líneas, para acabar isto. Portanto, é, vou ver se consigo. Fala que amanhã posso acordar um bocadinho mais tarde, portanto, é, bora lá. Pois é, malta, quarta-feira, feriado. E ainda bem que foi feriado, porque assim consegui estudar a maior parte das coisas que eu queria. Mas pronto, basicamente esse dia foi, então, dedicado à matemática, porque no dia a seguir, quinta-feira, ia ter, então, a última avaliação de matemática do ano, que era a mini-teste. Uma das coisas que eu também faço sempre no meu dia é sempre planear-me para saber tudo aquilo que tenho que fazer em relação também ao Steadigram e ao YouTube, e também em relação aos estudos, que basicamente aí o dia de hoje era, teoricamente era só para o mini-teste de matemática, para fazer a mini-ficha de preparação, mas depois acabou por ser também uma parte de biologia, vocês já vão ver. Mas já, eu estava basicamente a fazer exercícios, exercícios eu faço no iPad, para não estar aí a desperdiçar folhas, etc. Portanto, já, acho que é essa mesmo a maneira mais prática de os fazer. Quanto à questão à aula, ao mini-teste, correu-me bastante bem, fiquei bastante contente, portanto, já, estou à espera de boa nota. Ai, minha gente, estou aqui a te esperar com matemática. Mesmo. Depois de estudar matemática, e como sobrou tempo, foi então estudar biologia, como eu vos tinha dito, e basicamente nesse dia eu só fui acabar um resumo de biologia, que tinha que acabar, mesmo para ver se já tinha mesmo tudo em mente, estão a ver da matéria que ia sair. Porquê? Porque na sexta-feira tinha teste de biologia, mas sim, correu tudo bem, esse teste também correu bem, acabou por correr bem. Acabou por correr bem? Acabou por correr bem. Acho que era mais fácil do que o primeiro que nós tínhamos feito, portanto, estou à espera também de ter uma nota melhor do que o primeiro. Mas já, basicamente foi um resumo. Todos os meus resumos que eu tenho feito agora, tanto fisico-alquímica como biologia, eu tenho feito nestas folhas quadriculadas, vai-te lá no caderno inteligente, que elas são simplesmente incríveis, como o espaço entre as linhas, é menor, dá para escrever mais coisas numa folha, e isso permite-nos não desperdiçar tanto espaço de folha como nas linhas pautadas. E depois também são linhas brancas, fica tudo muito mais bonitinho, é sério. Eu gostei imenso, estou a gostar imenso de as utilizar, e os resumos ficam mesmo super bonitinhos. Materiais, como sempre, os da New Pen. Aí temos a grande novidade da New Pen, as guinhas da Nano, que já saíram há algum tempo. Mas pronto, olhem como elas são lindas, e como elas fazem um lettering perfeito mesmo, elas estão à venda lá no site da New Pen. Portanto, também vou deixar aí o site em baixo na descrição, para vocês irem lá ver as coisas que elas têm para vocês comprarem. Elas também acabaram de lançar as guinhas da Glitter, e as canetas do Gato Galáctico, portanto, e a malta, sem dúvida que vale a pena. Vou-vos deixar aí com o resto da time-lapse, porque acho que vocês já devem estar cansados de me ouvir. e a malta, sem dúvida que vale a pena. Acabei agora mesmo de fazer o último resumo que eu precisava de fazer para o teste de Biologia. Hoje já fiz imensa coisa, já fiz exercícios de matemática para o mini teste da manhã, e já tive também, então, a acabar os resumos todos que eu precisava para a Biologia. Basicamente, faltava um que já tinha adiantado os outros, que é isto aqui da reprodução sexuada. e ele ficou assim, bem simples, foi mesmo para ser rápido. Estão a ver? Eu já tinha feito até aqui, e agora fiz isto aqui assim, até aqui. Não sei em quanto tempo é que foi, mas também não foi assim muito tempo, não levou muito tempo. Portanto, já, os resumos para o teste estão todos feitos. E estava aqui também a estudar com a musiquinha de Natal, mesmo para entrar mais neste clima natalício, que hoje é dia 1, não é? Isto já é dezembro, dezembro, Natal, tem tudo a ver. Então, já. Portanto, já. Agora devia ir arrumar as coisas, arrumar as canetas no lugar, marcar aqui no planner aquilo que eu já fiz e não fiz. Já agora, malta, podem entrar este planner, que não está a ficar a cena mais gira de sempre. Está super cheio, está? Quer dizer que eu tive trabalho para fazer, mas está a ficar mesmo, mesmo, mesmo giro. E já vai fazer um ano, desde que eu recebi o planner do cadeiro inteligente de volta. Sim, para quem não se lembra, este planner eu recebi do cadeiro inteligente há um ano atrás, que eles enviaram como presente. E eu nem sequer trabalhava com eles. E já vai fazer um ano, este que eu tenho. E foi, tipo, assim, a minha salvação em termos de organização foi este planner, porque é muito prático, não perco tempo nenhum a fazê-lo. Então, é isso. Também já planeei a minha quinta-feira e a minha segunda-feira. E a minha segunda-feira, não. E a minha sexta-feira. Portanto, já está aqui tudo planeado. amanhã é só olhar para aqui, ver o que tenho para fazer. E começar a fazer, sem procrastinar. E é isso. Vou então arrumar as coisas. E depois... É isso. E foi este vídeo, malta. Espero imenso que tenham gostado deste study vlog. Foi, assim, uma semana, mesmo, 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 sem que eu tive que estudar imenso. Portanto, já, acho que deu um bom study vlog. Acho que vocês gostaram. Digam-me aí nos comentários o que é que vocês acharam deste vídeo. E se ainda não me seguem lá no meu Instagram, vão lá seguir, que eu ponho posts com imenso conteúdo, com imensas dicas para vos ajudar a vocês na escola. Portanto, já, malta, não percam. Muito obrigada por terem assistido até ao fim. Subscrevam o canal, deem like, comentem o que acharam. Ativem o sininho das notificações e vão lá seguir no Insta. E é isso. Até ao próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau.